Como potencializar os seus negócios? Confira as dicas no programa desta semana com a mentora de negócios e especialista em networking, Raquel Monteiro, que mora há 15 anos em Portugal. Raquel é fundadora da B-Networking Academy. Seu trabalho consiste em potencializar marcas e pessoas. Já trabalhou com marcas de renome internacional, como a Mont Blanc e marcas ligadas à moda e mercado imobiliário de luxo. Você confere ainda as dicas de Rubens Yoshida, Reinaldo Cafeu e Juliane do Carmo. Bom, nós estamos aqui com a Raquel Monteiro. Ela é mentora de negócios e também especialista em networking. E seu trabalho está marcado por potencializar marcas e pessoas. Ela também é fundadora da B-Networking Academy, onde realiza eventos da sua própria marca. Ela também trabalha com marcas internacionais, como a Mont Blanc, e também marcas ligadas à moda e também ao mercado imobiliário de luxo em Portugal. Raquel, bem-vinda ao Visão de Mercado. Agradecendo também ao amigo Ronaldo Arruda, que indicou você para a entrevista. E fale um pouquinho mais do seu trabalho, do seu currículo, da brasileira que está há 15 anos em Portugal. Olha, primeiramente é uma alegria estar aqui com vocês, sabe? Trazer um pouquinho dessa experiência, né? Dessa bagagem minha aqui de 15 anos aqui em Portugal e ir para o Brasil. Muito obrigada, tá, Rogério, por esse convite, por estar aqui. E agradecendo também ao Ronaldo por ter me indicado, para estar trazendo aqui um pouquinho da minha história e desse trabalho que eu realizo aqui em Portugal. E, assim, para contar um pouco mais, assim, para as pessoas entenderem, como o Steven Jobs, ele tem uma palestra lá em Stanford, que ele fez, que ele fala, assim, que connect the dots. Então, é muito isso, que hoje, quando eu olho para trás, tudo que eu venho realizando está conectado com a experiência que eu fui tendo ao longo desses 15 anos para estar executando o que eu trabalho hoje. Então, é muito disso a nossa vida, né? A nossa vida é muito cheia dessas histórias. E eu vim, assim, graças a Deus, eu vim aqui para Portugal. Eu trabalhava numa empresa muito boa no Brasil. E meu marido também. E aí ele recebeu a proposta de vir para Portugal, numa época que Portugal não era muito falado como é agora. Agora Portugal ia estar famoso para todo lado. Mas, na época, não. Na época, as pessoas, quando pensavam em viajar para fora do país, Portugal, se brincar, era um dos últimos países que se pensava. Enfim, meu marido recebeu a proposta para vir trabalhar aqui em Portugal durante dois anos. E eu deixei o meu trabalho e viemos para cá. Nessa experiência, que eu acho que viver fora, né? É uma experiência muito boa. E nós éramos novos, sem filhos. Então, assim, foi aquela coisa, assim, muito bem abraçada. E viemos para dois anos. Meu marido foi renovando o contrato. E aí fomos ficando. E quando eu vi que aquilo estava prolongando, eu falei, não, pera lá. Já que eu estou aqui, assim, já vai renovar o contrato, eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que melhorar, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor aqui, me desenvolver, para quando eu voltar para o Brasil, eu poder trabalhar, né? E a gente sabe, não só aí no Brasil, como aqui em Portugal também, tudo que é feito em outro país tem mais valor. Infelizmente, né? Então, você fazer uma formação em outro país tem um peso enorme no seu currículo quando você volta. Foi aí que eu fui fazer. Fui fazer MBA, mestrado. E aí, nesse contexto, eu encontrei o coaching. Que na época não era tão conhecido assim como é hoje também. Até hoje, até tem um conceito ruim, né? De tantos coaches que estão aí no mercado. Mas eu conheci o processo, passei pelo processo. Fiz coaching em uma das melhores escolas aqui de Portugal. Aliás, não de Portugal, é uma escola do Canadá. E nesse contexto, assim, que eu fui trabalhando, construindo o que eu queria. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar com coaching. Eu quero trabalhar nessa parte de desenvolver pessoas. E nesse meio termo foi isso que foi acontecendo. Foi aparecendo histórias, pontos que foram me conectando até chegar hoje aqui. Eu tive uma sociedade que eu trabalhei no mercado imobiliário. Então, criei um know-how enorme. Trabalhei numa universidade aqui. Chamou a Universidade Autônoma de Lisboa. Trabalhei lá também como coach. Então, assim, eu fui criando uma bagagem. E aí, nesse contexto, eu fui trabalhando também com muitas empreendedoras. Eu montei grupos de WhatsApp, organizo eventos aqui em Portugal. Porque tudo isso foi durante 15 anos. Eu fui conhecendo muitas pessoas. Então, a gente vai aprendendo muito. E isso vai ajudando. A nossa vida são essas conexões que vai trazendo, de acordo com a nossa experiência, os nossos resultados. E isso, eu juntei tudo hoje. Acabou com a minha experiência profissional. Com o meu networking. E com esse know-how meu, é o que eu trabalho hoje. Potencializando marcas e pessoas. Como você disse, Raquel, tudo tem um começo em outro país. Aqui, você que é brasileiro, está sabendo das notícias, infelizmente, que estão... Infelizmente. Principalmente na política. E muitos brasileiros estão sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer. Já estão falando que vão mudar de país, que vão deixar o Brasil. Sem ver a coisa acontecer. Como que você vê esta situação empreender em outro país? É fácil, porque você, a gente estava batendo um papo, aí vocês estão muito mais próximos da realidade da guerra da Ucrânia. Enfim, aqui a gente tem, graças a Deus, um pouquinho mais distante, mas aumenta tudo. Você disse do gás, que passou de 40 para 500. Enfim, empreender hoje, fora do nosso país, é fácil? Olha, eu falo assim, na verdade, empreender em lugar nenhum é fácil. Tem um mentor que eu admiro muito, que eu sigo ele, assim, direto. Ele, numa palestra, ele fala assim, que a pessoa que empreende no Brasil, ela empreende em qualquer lugar. Por mais que eu admire ele, eu discordo disso. Porque quando você muda para um outro país, você vai esbarrar ali com a cultura, que é diferente. Por mais que nós falamos a mesma língua, é diferente. E o engraçado é que, por mais que seja português, muitos brasileiros chegam aqui e ainda têm dificuldade de entender o português de Portugal. Então, assim, a gente esbarra na cultura, a gente esbarra, querendo ou não, tem, dependendo da área que você vai trabalhar, tem preconceito. A gente esbarra em burocracia, que a gente não conhece. Então, assim, são vários aspectos que não são fáceis. Então, se a pessoa pensa que no Brasil está difícil, eu te digo que aqui, o que eu ouço dos brasileiros que vivem aqui, que aqui também não é fácil empreender. Então, assim, Portugal, como eu falei no início, antes não era tão conhecido. Hoje é vendido uma imagem de Portugal, que eu acho que ainda bem, tem que fazer isso os países mesmo. É vendido uma imagem muito boa de Portugal. E as pessoas têm ideia que vir para cá vai conseguir empreender, trabalhar facilmente e ganhar muito bem para viver muito bem. E não é assim. Então, aqui, assim, realmente, hoje está vindo muitas pessoas. Então, assim, se você vai alugar um apartamento para viver, é muito caro. Os brasileiros, até com muita condição financeira e empresários, com uma condição financeira muito boa, aí no Brasil, para vir empreender em Portugal, tem que pensar assim. A minha condição de vida lá vai ser completamente diferente. Primeiro, euro e real, né? E segundo, quando você vem para cá, por exemplo, mulheres. Eu convivo com muitas mulheres. Então, assim, normalmente, no Brasil, tinha empregada, aqui não tem. Ou tem só faxineira. Então, assim, já começa a mudar o contexto. Porque para você manter uma certa condição aqui, é muito diferente do Brasil. Mas, por outro lado, depende do seu objetivo. Eu falo, se você vem para empreender aqui, com o intuito de ganhar dinheiro, de ter muito sucesso. Claro, você pode até conseguir, sim. Não quer dizer que não vá. Mas, esse não deve ser seu objetivo. Eu acho que, primeiramente, tem que ser focado, assim, numa qualidade de vida. E de, se você tem uma condição muito boa, empresário, com uma condição muito boa aí no Brasil, você saber, assim, que as coisas aqui, o investimento seu vai ser maior. O esforço também, sabe? Porque as pessoas pensam que tudo é muito fácil, mas não é. Você vai esbarrar com coisas que, aí, no Brasil, você não esbarrava. Então, o primeiro ponto, eu acho, qualquer empreendedor, e até mesmo pessoa que vem para trabalhar em faxine, em restaurante, planejamento. Você tem que saber tudo. Você tem que planejar antes de vir. Saber quanto que é aluguel, quanto que é o supermercado, quanto que é para manter escola de filhos, quem está em colégio particular e ver quanto que é aqui. Então, assim, você tem que ter esse planejamento, que, se não, você vem aqui e você bate a cara. E tem que ter, também, aquela reserva financeira para você segurar durante um período. Porque não é fácil aquela coisa de se adaptar e começar a trabalhar. Principalmente, que requer um tempo de documentação. Então, até aqui, as pessoas vêm e falam assim, logo, logo, eu consigo a documentação, arrumo um contrato. Mesmo quem está trabalhando, que está indo, aqui, chama CEF, que é Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, que você entra, todos os brasileiros vão lá, para entrar, para pedir o visto de autorização para ficar em Portugal. Eles não têm agenda, só para você ter uma ideia de tanta gente que chegou aqui. Não tem agenda. Então, assim, e para depois você montar toda uma empresa, toda uma estrutura, não é assim tão fácil. Quer vir? Venha. Mas venha com planeamento. Aqui fala planeamento, tá? Venha com planejamento. E aí, as coisas dão certo. Eu acho que é como tudo na vida. Se a gente não planejar, a gente corre muito risco. E o brasileiro não é muito famoso de planejar, não. A gente é muito no jeitinho brasileiro. E eu falo por mim mesma. Agora, Raquel, acho que não existe mais aquele boom, né? No passado, que a gente estava falando, o boom das pessoas que iam para o Japão, ganhavam dinheiro, voltavam e abriam uma empresa. Você disse em planejamento. A gente viu muitos brasileiros indo para o Japão, ganhando muito no passado e sem planejamento, abrindo empresas aqui, sem planejamento, e perderam todo o dinheiro. Ou gastaram todo lá. Teve o boom também nos Estados Unidos. Hoje, na atual conjuntura, não existe boom para país nenhum? Olha, eu acho que as coisas agora, na verdade, principalmente com essa era digital que a gente vive, eu acho que o boom, de verdade, acontece sim. Mas acontece muito linkado com o digital. Eu acho que esse boom está nisso. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. E se você estiver linkado, de certa forma, com o digital, tem uma probabilidade de poder acontecer algo. Mas como também tudo tem muita concorrência, não é fácil. Nada na vida, eu falo que nada na vida é fácil. A gente tem que ter um objetivo claro e trabalhar para conquistar. Agora, com relação a países, assim, olha, sinceramente, eu acho que todos os países têm muito potencial. Todos. Até os países que estão em crise, até na crise a gente consegue ver oportunidades para fazer as coisas acontecerem. Você vê agora com o Covid que teve, teve pessoas que fecharam as empresas, mas teve pessoas que tiveram maiores vendas de sempre. Teve pessoas que abriram a empresa e conseguiram rentabilizar muito. Isso é tudo muito relativo. Então, por exemplo, o Brasil, em 2014, eu vi empreendedoras, assim, que eu conheci, amigos meus que empreenderam e ganharam muito e tiveram muito no Brasil em 2014. E esse público que estão vindo, saindo agora do Brasil, de certa forma. Mas eu acredito muito, Rogério, de verdade, que as pessoas que estão no Brasil, eu estou olhando muito a parte política. Eu acho que a parte política é muito importante para todos nós olharmos. Mas você saber escolher a pessoa certa que vai estar ali. Mas depois que foi escolhido, que está ali já, que já foi feita a democracia, eu acho que o brasileiro tem que agora saber exigir, exigir o que foi prometido e focar no seu trabalho. E focar mesmo em fazer acontecer. Porque, infelizmente, por um lado, eu estou aqui em Portugal e eu me considero, assim, meio a meio, me considero brasileira e portuguesa. E porque aqui eu construí minha família, minhas filhas nasceram aqui. Então, assim, eu me considero realmente, já assim, fazendo parte dessa terra aqui. E ao mesmo tempo, né, Brasil é a minha terra que eu nasci. Então, eu tenho um amor pelos dois países, eu quero que os dois países cresçam, se potencializem, e o que eu estou vendo é sair muito do Brasil empreendedores, pessoas muito criativas também e com poder aquisitivo vindo aqui para Portugal. E esse público que está vindo com condição financeira está fazendo a economia portuguesa girar. Está contribuindo aqui para Portugal. Agora, o que eu acho é que aí no Brasil, o governo, as pessoas têm que tomar em consciência que cada um de nós é responsável para fazer o país acontecer. São nas pequenas atitudes que a gente faz grandes obras. Então, focar, eu acho que focar no seu negócio, focar em fazer o seu melhor todos os dias, que, de certa forma, a gente não tem que estar preocupado com o político que está, não tem que estar preocupado ali com o vizinho. Faça a sua parte, coloca metas e vai fazendo a sua parte, focado no seu trabalho, porque eu tenho certeza que você vai ter resultados grandiosos desse ano de 2023. Não fica buscando de pensar assim, ai, o país tal vai me trazer muito, muito benefício. Eu vou conseguir, no aflante tal está crescendo em Portugal e eu estou aqui no Brasil e não estou crescendo nada. É tudo, depende, depende do tipo de negócio, depende do tipo de investimento que teve, depende da época que foi criado o negócio. Hoje, eu tenho certeza das pessoas que no Brasil, em 2014, que eu conheço muito, que cresceram, se for montar esse mesmo negócio, hoje no Brasil não crescem. Então, assim, é tudo muito relativo. Portugal mudou nesses 15 anos muito. Então, assim, o que eu tenho aprendido, não só para mim, assim, na minha vida mesmo, em tudo, é que a coisa mais importante é a gente saber o que a gente quer e a gente focar no nosso caminho, até mesmo esquecer até concorrente. Concorrente, eu falo que a gente olha só para entender o que está fazendo e aprender ali algo assim para você inovar. Agora, a gente tem que ter uma meta e olhar em modelos que deram certo e focar e fazer o nosso trabalho. E aí, as coisas acontecem. Não importa o país que a gente esteja. Tem pessoas que estão em países quebrados, tipo a Venezuela, e estão fazendo as coisas acontecerem. Tem pessoas que estão na Angola, estão fazendo as coisas acontecerem. É tudo muito relativo. Depende do negócio, depende do tipo de empreendedor que você é. Qual empreendedor que você é? É aquele que fica olhando para as coisas que estão acontecendo ou é o empreendedor que está focado no seu negócio e fazendo as coisas acontecerem? Legal, Raquel. E a sua expertise é networking. É. E como você pode passar aqui uma dica para a gente? Como que a pessoa pode potencializar o seu networking para gerar negócios? Ah, ótima pergunta, viu, Rogério? É interessante porque é o seguinte, networking é uma palavra em inglês, assim, não sei se aí muito... Agora, com as redes sociais as coisas estão muito mais fáceis, as pessoas estão sabendo muito. Mas network é uma palavra em inglês que significa rede de trabalho. e foi muito usado dentro das organizações para as pessoas com aquela coisa de indicar, né, uma pessoa para estar indicando a outra na parte de trabalho. Mas o networking em si, hoje, ele está muito... ele já tem vindo estudando, sendo modificado, estudado durante os anos. E as pessoas perceberam, principalmente em Harvard, tem vários estudos lá em Harvard, eles perceberam que o network, ele só funciona se criar um relacionamento de confiança. Ninguém compra de alguém ou ninguém recebe indicação de alguém que não foi criado um confiança, a estrutura da confiança. Não sei se vocês concordam. A gente, quando vai indicar alguém, a pessoa só vai receber aquela indicação se tiver confiança, né, e você vai comprar de alguém se você conquistou a confiança, se você confia naquele profissional, porque senão você não compra, né. Só que confiança leva tempo, é um relacionamento. Então, pra você criar esse relacionamento é de tempos. Então, assim, as pessoas entendem network ainda como muito troca de cartões e há muito tempo deixou de ser percebido assim. Então, você tem que saber que o valor maior que você tem são as conexões que você fez no seu trabalho, na igreja, com os seus familiares, com os seus amigos que você criou. Todo relacionamento que nós temos, nós temos a chance de potencializar. Então, eu vou te dar um exemplo de uma cliente que eu adoro dar esse exemplo porque ela me deu um depoimento. Então, aí, fica mais fácil. Eu tenho uma cliente que ela é do mercado imobiliário. então, assim, ela não trabalha, ela era professora aqui em Portugal e, de repente, ela resolveu que ela não queria mais ser professora e viu como ela tem uma amiga, viu a chance dela entrar no mercado imobiliário como a corretora, que em Portugal chama consultora. E aí, ela entrou no mercado imobiliário e começou a trabalhar, mas ela percebeu assim, não, isso não é pra mim, não tem nada, não consigo trabalhar com isso. ela ficou durante assim, uns seis meses até eu e ela começarmos o nosso processo de trabalho. E aí, eu fui perguntando pra ela, assim, das conexões que ela tinha. Então, a maior conexão que ela tem, que ela trabalhou anos na escola, ela não utilizava essas conexões. Ela conhecia professores, pais, pessoas que trabalhavam na limpeza, ela conhecia muitas pessoas e ela não utilizava essas conexões. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de pensar que se a gente for fazer conexões boas, tem que ser outras pessoas que estão em altos carros ou em outros lugares e a gente não aproveita nossas conexões. Então, a melhor maneira de você aproveitar suas conexões, de você fazer um bom network, um network que seja realmente que possa um dia a gente potencializar, é você saber construir boas relações e nessas relações você realmente saber se vender. Você tem que vender você para as pessoas que você conhece, vender o seu trabalho, porque a gente não tem a tendência. E aconteceu isso com essa cliente que eu tive. Ela não falava que ela trabalhava no mercado imobiliário para as pessoas que ela mais conhecia. ela ia deixar os filhos na escola, ela via mães procurando imóvel e ela não falava que ela trabalhava no mercado imobiliário. Então, assim, são coisas assim, parece bobas, mas a gente não tem, a gente acha que o outro sabe. Então, assim, às vezes a gente convive com familiares e a gente acha que os familiares sabem do que a gente trabalha. E as pessoas nem têm ideia do que a gente trabalha. Então, é muito importante no processo de network, o primeiro, a gente potencializar as relações mais próximas que a gente tem. Eu sempre falo que isso eu chamo de círculo de influência. Então, imagina, sabe quando a gente joga uma pedrinha na água? Que daí vai formando aquele círculo menor, o maior, sabe? Então, eu falo assim que a gente tem que trabalhar os nossos familiares, depois os nossos amigos, depois os conhecidos e depois os conhecidos dos conhecidos. Então, quando a gente faz essa rede e a gente vai criando relacionamentos assim, você precisa de algo. Olha, eu vendo, no caso dela, imóvel. Ok, divulga primeiro que você vende imóvel, que você trabalha no mercado imobiliário aqui na sua família, depois com os amigos, pede para os amigos seus divulgar para os amigos deles e aí você vai formando uma rede, mas vai mantendo o contato, porque não adianta eu só divulgar uma vez e achar que as coisas vão acontecer. É uma constância. E aí, e mantendo, e ao mesmo tempo a gente, o network, é uma troca. Então, a gente tentar, por exemplo, o Ronaldo me indicou para o Rogério aqui para estar aqui. Olha, está bem registrado, sempre que tiver uma oportunidade que eu puder indicar, o Ronaldo eu vou indicar. E agora que eu estou conhecendo o Rogério também. Então, assim, isso vai criando trocas e quando a gente faz essa troca, o relacionamento fortalece. O relacionamento fortalece, fortalecendo, acaba vindo com o futuro vínculos de negócio. Agora também... É um problema trabalhoso, dá trabalho. Agora tem um problema sério também, né? Por exemplo, eu tenho uma rede de relacionamento, colocando eu como um exemplo, mas na hora de fazer o relacionamento eu travo. como é possível fazer com que a pessoa destrave para poder alavancar os seus negócios através do networking, Raquel? Na hora do relacionamento você trava. Seria, por exemplo, num evento você conhecer alguém e trava? Seria isso? Isso. Então, com relação a isso, é uma questão assim, muito... porque tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que realmente tem aquela coisa que quando está com pessoas que não conhecem não tem tanta abertura para conversar. E tem outras pessoas que têm uma facilidade enorme que quando se conectam e conseguem ali se conectar facilmente. isso sim está linkado de certa forma com o perfil da pessoa, né? Com o comportamento também da pessoa que foi feito durante os anos, né? Desde a escola, né? Então, a primeira dica que eu dou é no sentido assim, ó, se você tem dificuldade de se conectar, de ficar mais à vontade com as pessoas, a primeira dica é quando você for sair tentar ir em encontros que você tem alguém que você conheça. Aí você vai com alguém que conheça, mas que essa pessoa tenha facilidade em se relacionar para estar fazendo essa apresentação. Isso já é um ponto que ajuda muito. Então, eu tenho dificuldade, mas imagina só, eu tenho uma amiga tímida e eu não sou nada tímida, então eu chego em todo lado e vou conversando. Então, assim, eu apresento as minhas amigas tímidas e ali eu vou ajudando nessa conexão. Você pedir ajuda mesmo, falar, olha, me ajuda aqui nessa conexão. Outra dica que é muito importante é, tem um livro que já é best-seller, já foi editado mais de 50 vezes, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu não sei se você já leu, Ronaldo. Ô, Rogério. Não, ainda não. Não? Vale muito a pena. É um livro fantástico, assim, além de você aprender coisas da história em si, você aprende conceitos realmente muito importantes sobre pessoas. Ele é do Dale Carnegie, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro onde você vai aprender muito estratégias de como você colocar e ter mais facilidade em conectar com o outro. dentro do coaching tem uma palavra que nós aprendemos e essa palavra chama Rapport. Rapport tem um significado onde quando a gente vai fazer a conexão a gente tem que criar é como se fosse um espelho da outra pessoa. Então, se a pessoa fala muito rápido é você tentar mais ou menos acompanhar a pessoa. Se a pessoa fala muito devagar é você ali. se a pessoa gesticula você tentar ali também falar e gesticular. Isso no cérebro cria uma identificação o que facilita o processo da comunicação. Então, é você também dentro do Rapport você também ouvir a gente está ali está no processo de escuta de estar ali atento realmente o que a pessoa está falando e ter o interesse. Então, quando a gente cria aquela coisa que a gente tem interesse realmente pela outra pessoa aquilo desenvolve uma comunicação com mais facilidade. Então, assim, a dica fundamental além de buscar ler esse livro que vai te ajudar de cara já vai te ajudar você ir para eventos com alguém já é você trabalhar. Então, assim, hoje você analisa como que você está cada encontro que você vai fazer você avalia como que você está hoje e coloca um objetivo ah, então eu quero melhorar me trave nisso então eu quero melhorar nisso como que eu posso melhorar? Então, aí você vai ler esse livro aí você vai com um amigo e aí você vai buscar recursos que te ajudam nisso e uma das coisas mais importantes para facilitar qualquer comunicação que aí é fantástico é você fazer perguntas perguntas abertas o que são perguntas abertas normalmente a gente tem a tendência quando não conhece alguém ah, o tempo está bom né aqueles comentários típicos né principalmente que envolvem o tempo e ou se não fazer perguntas ah, você é daqui? Sou ah, você já conhecia esse evento? Não então aí a pessoa responde com perguntas fechadas sim, não então não tem a tendência dessa conversa ir para frente mas quando você faz perguntas abertas o que são perguntas abertas? Você usasse normalmente as palavras quais como aí você amplia a pergunta e aí a probabilidade da pessoa desenvolver uma conversa ali é maior então você tem que usar perguntas abertas e interesse pela pessoa e eu falo quando a gente tem interesse pela pessoa tudo muda então você conhecer alguém que você nunca viu na vida você está ali no evento aí você pergunta como você ficou sabendo desse evento? sabe uma pergunta assim como você ficou sabendo desse evento? você conhece alguém aqui? quem mais você conhece? então você vai e aí você começa essa conversa e você entra num ponto que é hobbies o que a pessoa gosta de fazer? quando você coloca em coisas que a pessoa gosta aí você já cria aquela coisa principalmente se for coisas que você também gosta ah eu adoro jogar futebol então aí já cria aquela coisa ou falar daí também tem as coisas básicas que ajudam muito falar sobre filhos ajuda falar sobre animais de estimação eu tenho um cãozinho aqui daí assim toda vez que fala então assim a gente cria o rapó eu queria uma coisa quando a gente conversa com pessoas que estão compreendendo o que a gente está falando que está ali com atenção com com interesse no que a gente está falando então aí nisso facilita todo processo de de relacionamento desde do primeiro encontro pra frente então quando você tem interesse você faz as perguntas abertas o interesse na pessoa acabou o relacionamento acontece é verdade eu tenho um exemplo assim interessante geralmente aqui no Brasil a pessoa nunca vê o outro fala e aí corintiano mais ou menos por aí né Raquel você conversa com isso vai longe agora também tem outra palavra muito complicada que é autossabotagem como quebrar isso e quais as dicas que você dá pra que a pessoa possa ter aí fluir melhor no seu empreendimento é com relação a autossabotagem eu falo assim que todos nós somos grandes autossabotadores a gente ser humano a gente se autossabota infelizmente né mas nós temos uma tendência muito essa autossabotagem tá ligada ao fato da gente procrastinar fazer as ações que a gente precisa fazer mas aí tudo tá linkado com um ponto pra acabar com a procrastinação e essa autossabotagem que a gente cria com a gente é o primeiro ponto de tudo você tem que ter clareza do que você quer fazer você tem que saber muito bem onde você quer chegar o que que você por exemplo este ano de 2023 quer realizar então se você tem essa clareza e você tem metas ali estruturadas você tem um caminho e nesse caminho aí hoje eu posso me como se diz me autossabotar e falar aí hoje eu vou ficar aqui na Netflix eu vou ficar aqui um pouquinho na Netflix e depois eu vou trabalhar e é mas por mais que eu me saboteie ali eu sei que eu tenho um caminho que eu tenho aquela direção ali pra fazer agora mais do que essa autossabotagem tem uma coisa pior ainda que nos acontece que são os imprevistos que são as coisas porque toda vez que a gente tem um objetivo toda vez que você está empreendendo toda vez que você está com o seu negócio ali você tem seus planos bem feitinho vão aparecer obstáculos no caminho nada é uma linha reta por mais que você que fez um plano ali vai acontecer muitos obstáculos no caminho e você tem que estar preparado pra estar indo resolver esses obstáculos mas tendo o foco no final que é onde você planeou de chegar você planejou de chegar naquele final então você mesmo que ali você foi desviado do caminho ou por circunstâncias ou por você mesmo se autossabotar procrastinar você sabe que ali você tem um caminho e por mais que você parou ali um pouco você vai voltar nesse caminho isso é fundamental porque é o que vai te dar motivação é o que vai fazer que mesmo com todos os obstáculos você acaba voltando e vai chegar no seu objetivo o grande problema da maioria é por mais que você cria metas pra empresa a maioria dos empresários cria meta só pra empresa ele não cria pra vida dele e aí quando você não cria pra sua vida você se autossabota ai, eu tô trabalhando muito ai, eu tô assim não, a minha vida é trabalho por mais que você saia com um amigo aqui, né dar um passeio ali mas você vai criando inconscientemente essa autossabotagem de falar nossa, isso é muito difícil o país é muito difícil as circunstâncias são muito difíceis o primeiro ponto nisso tudo é você fazer metas pra empresa mas você ter metas pra sua vida então por isso que fala dentro do coach a gente tem uma coisa que se chama roda da vida então você tem que ter uma meta pelo menos duas metas a maioria deles falam três mas eu estabeleço duas metas pra cada área da vida uma meta maiorzinha pra cada área da vida e você estabelecer aquelas metas mas tá alinhadas com tudo que você quer no final tanto na sua empresa quanto na sua família aquilo tá alinhado porque se tiver alinhado com o que você deseja alinhado com os seus valores a probabilidade de você fazer as coisas acontecer é maior agora se você coloca só uma meta ah, eu tenho eu quero duplicar o faturamento da minha empresa ok? você quer duplicar eu quero duplicar o faturamento até o fim do ano por exemplo porque uma meta você tem que ser específico tem que ser porque qual que é a diferença assim as pessoas não sabem muito qual que é a diferença de objetivo pra meta o objetivo é como se fosse um sonho a gente tem um sonho a gente quer atingir algo e tal e a meta é mesmo quando a gente estabelece uma data né você colocou data é meta então assim mas essa meta pra ela acontecer ela tem que ser muito específica então por exemplo a pessoa tem o objetivo empresário de duplicar o faturamento isso tá no objetivo agora a meta é eu quero duplicar o meu meu faturamento até o fim do ano mas o que que eu vou fazer pra isso acontecer então quais são as ações que eu tenho que fazer pra que eu consiga duplicar o meu faturamento e aí pra que você não desvie porque você depende pra você duplicar o seu faturamento você não depende só de você você depende também do meio que você tá então você tem que saber também quais são os obstáculos de antemão que você possa encontrar você tem que mais ou menos fazer uma uma prévia daquilo você tem essa prévia olha te evita a auto-sabotagem imenso só que ninguém pensa nisso as pessoas falam assim eu vou eu vou duplicar minhas vendas ah eu sei que tem esse obstáculo mas eu vou passar por cima vou duplicar minha venda vou com pensamento positivo vou duplicar mas como você vai lidar com esses obstáculos que você já conhece então você tem que usar de achar de encontrar outras alternativas para você realmente garantir que isso vai acontecer se não vira frustração é porque aquela coisa que às vezes o empresário age e não só o empresário nós na nossa vida a gente age sempre do mesmo jeito e querendo resultados diferentes não tem como essa conta não bate então a gente tem que ver o que eu posso fazer de diferente para eu conseguir ter um resultado que eu quero mas começa tudo na minha clareza de objetivo e tá alinhado com a minha vida porque às vezes você quer aumentar sua venda você tem que trabalhar horas e horas mas não tá alinhado também com a sua família então não tá tendo equilíbrio com a sua família que você tem um valor muito forte daquilo então a gente tem que tá alinhado então você tem que ter essa clareza aí você consegue chegar você para de sabotar porque muitas das vezes você tá ali fazendo algo que você sabe que é importante mas você começa a se auto-sabotar porque você tá deixando de dar atenção para a sua família você tá deixando de ter tempo para você jogar seu futebol então aí nisso entra os atos de auto-sabotagem quer cancelar isso? primeiro tenha clareza do seu objetivo prepare para os obstáculos que vão vir e o mais importante tenha de uma meta maior você tenha pequenos passos em cada passo que você conseguir você tenha como se fosse um prêmio para você você tem um pequeno prêmio para você e nesses prêmios aí você vai parece que essa jornada vai ser muito boa então assim você vai celebrando a caminhada você vai celebrando a sua jornada porque senão não faz sentido a gente estar aqui trabalhando fazendo tanta coisa que a gente precisa para viver mas não ser prazeroso então assim quando você vai celebrando por exemplo na nossa família a família inteira sabe que a gente faz nosso quadro a gente planeja e a gente coloca assim olha se a gente conseguir cumprir tal coisa a gente nas nossas férias nós vamos para tal lugar a gente já tem as férias que a gente vai então aquilo da empolgação a gente fala assim e isso é o grande aí os menores as menores ações por exemplo meu marido foi para uma reunião muito importante e ele fez essa reunião muito bem que era muito importante ele fez muito bem aí a gente sai para juntar tem uma comemoração num restaurante tal a gente sai para juntar então essas celebrações fazem com que a nossa vida tenha significado um outro exemplo que eu quero dar é a pessoa ah eu não tenho condição para estar indo para restaurante ah eu não tenho condição para fazer tal coisa eu conheço meu marido há 25 anos que nós estamos juntos e desde o primeiro dia que ele me pediu o namoro eu que foi 10 de abril é quer ver 90 foi 98 98 e e aí você acredita que todo dia 10 de todos os meses eu celebro o nosso aniversário de namoro todos os meses parece meio maluquice é uma coisa para recordar para trazer ainda mais depois você tem filhos que a gente vai ali deixando a vida levar e eu celebro e uma das coisas que a gente gostava quando namorávamos era estrogonofe de frango então eu faço estrogonofe de frango em casa as minhas filhas já sabem hoje tem 10 hoje tem estrogonofe então assim cria momentos felizes tanto dentro da sua empresa para a sua equipe quanto dentro da sua casa que isso vai te trazer aquela coisa do enjoy de você aproveitar a sua caminhada que tem obstáculos sim é difícil mas você vai aproveitar mas é até bíblico né Raquel porque na bíblia diz a família em primeiro lugar antes de tudo sem dúvida Raquel para a gente ir finalizando aqui a gente já está quase 40 minutos isso aqui batendo aí a gente faz um podcast é o seguinte a autoconfiança ela caminha junto com o network? ai eu acho que a autoconfiança caminha com tudo caminha com tudo a gente não consegue fazer as coisas se a gente não estiver confiante é claro que a autoconfiança assim como a autoestima que tem uma diferença das duas a autoconfiança é você confiar na sua capacidade e a autoestima é você se amar é você gostar da pessoa que você é então essas duas coisas caminham juntas então se você vai num evento e você não está confiante em você principalmente para você fazer um pitch o pitch é você falar do seu negócio falar do seu trabalho se você não está confiante você não passa credibilidade para outra pessoa então dificilmente a pessoa também vai confiar em você então a gente tem que trabalhar por dentro da gente porque eu vou te falar uma coisa às vezes a gente vê aquela pessoa fazendo aquela apresentação maravilhosa todo confiante ali e por dentro a pessoa está inseguro a pessoa está ali é né eu falo assim que está afetado ali mas nós temos que ter em mente que a forma como a gente comunica a gente sempre tem que tentar trabalhar criando o nosso melhor ali dando o nosso melhor para aquilo mesmo que você não esteja naquele momento confiando em você porque nem todo dia a gente está bem e você tem que saber disso que do mesmo jeito que acontece com você acontece com outro mas a gente tem que trabalhar nossa confiança a todo momento confiar no que a gente faz confiar no nosso trabalho confiar aqui mas começa no pensamento então você tem que trabalhar o seu pensamento porque o seu pensamento vai gerar esse sentimento de confiança e o sentimento de confiança vai gerar suas ações que vai trazer os seus resultados então comece na sua mente leia bons livros vê filmes que te ajudam ande com pessoas o network está ligado em conecte com pessoas que te levantam pessoas que mesmo quando você está ali embaixo essa pessoa vai te levantar vai falar assim para você não, você é boa você é inteligente você vai conseguir fazer as coisas esteja ao redor dessas pessoas pessoas que te deixam lá embaixo esse network você não precisa afaste busque pessoas que te façam crescer ande com pessoas que estejam acima de você aí você vai longe tá certo Raquel muito obrigado pelo tempo disponível aqui no visão de mercado só para a gente finalizar e de repente as brasileiras empreendedoras que queiram mudar para Portugal e queiram um relacionamento um network aí com a Raquel você que trabalha bastante com network com propósito trabalha também com boutique de negócio eu vou falar a verdade não conhecia essa palavra boutique de negócio que as pessoas podem conhecer a Raquel através das redes sociais então a minha rede social é muito fácil é raquel ponto networking então você entrando ali você vai conhecer um pouquinho do meu trabalho não só como mentora de negócios mas como também eu realizo muitos encontros por exemplo eu já realizei antes de ontem um jantar de network com as minhas mentoradas vou realizar na próxima semana e faço eventos então assim se você pretende por exemplo mudar aqui para Portugal eu realizo eventos de network para empreendedoras onde ou não não quer dizer que seja só para empreendedoras se você está em Portugal ou com intenção de vir nesse evento do network com o propósito a ideia é você conectar com um número de mulheres para você fazer amizade parceria negócios então é isso que eu proporciono eu ajudo nesse sentido de criar essa liga que eu falo para que você se conecte e daí para frente vem muita coisa boa então me acompanhe nas minhas redes sociais principalmente no instagram raquel.network o que eu faço nesse ambiente vamos dizer mais de imprevisibilidade que o atual governo está trazendo visão de mercado com rogero cabral oferecimento leve integrar inovar e acelerar o seu negócio dp ou net democratizando a lgpd vilagem marcas e patentes a marca que registra telecontrol o melhor software em gestão de pós-venda do brasil bredas sistemas tecnologia a serviço da sua empresa cristo rei um aprendizado que faz brilhar life empresas com a sua empresa sempre 2d cb nascemos designers crescemos comunicadores assim associação comercial e de inovação de marília amigas do lar a mãozinha amiga que você merece perute estúdio produção de áudio publicitário farmácia nossa senhora de fátima a sua farmácia de marília que entrega na sua casa ligue 3433 0089 3 lojas em marília ótica feres que lindo seus olhos aqui c&m corretora de seguros seguro só com corretor de seguros vidraçaria amazonas vidrada em você mabeco alimentação natural pet fone 997 415100 estúdio estética automotiva som e acessórios em geral e acessórios e acessórios e acessórios e acessórios